Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora à tarde eu vou estar molhando minhas plantinhas aqui, ó Olha como essa babosa está linda, pessoal, já saíram vários brotinhos Está assim, ó Aí nessa aqui eu marrei essa tira aqui, porque ela cresceu bastante Aí estava quebrando, pessoal, aí eu tive que marrar Aqui a asa miocuca Vários brotos também, já saíram E aí 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 E aí